Salve, salve, galerinha do bem! Eu sou o Palhaço Brasa e você está no canal Game TV Bra! Vamos continuar aqui o gameplay de Prison Architect. A gente está jogando a introdução... Deixa eu baixar um pouco aqui, cadê? A gente está jogando a introdução do jogo e depois de fazer a execução de Edward, né? Já o presidente ligou de novo para a gente e falou que está rolando um incêndio aqui, né? Vamos começar então a segunda parte da introdução do game aqui. Deixa o likezão aí e também se inscreva aí no canal Game TV Bra! Para acompanhar essa e outras séries aqui do canal, beleza? Vamos lá, o presidente continua. Alguém começou um incêndio na cozinha da prisão. A verdade é apagar, impedir morte e perder mais dano. Usa o botão de serviço de emergência na base de ferramentas para chamar a equipe de incêndios. Controla o incêndio antes que arda toda a prisão. Vamos lá. Emergências e... Bombeiros. Ok. Chamamos os bombeiros, e agora? Tá, pegou fogo... Tá tudo em chamas aqui, né? Tudo em chamas. Estão chegando aqui. Tá, clique no botão direito para dar as ordens. É, a gente tem que controlar os bombeiros, né? Então vamos mandar eles para cá. É, agora que começa a história mesmo, né? Temos outros bombeiros aqui. Ok. Vamos mandar eles para lá. Aqui você tem uma... A polícia de choque. Ah, eu contratei a polícia de choque. E tem o paramédico também. Vamos contratar o paramédico também. O choque é para controlar a galera, né? A galera está tudo aqui, ó. Olha lá. Eles começam a fugir. Porque está meio que tipo em rebelião, né? Olha lá. Tem preso ali, ó. Solto. Vamos para o choque aqui. Olha os paramédicos que a gente pode mandar para cá, já. Os paramédicos, bombeiros. Tem um aqui. Vamos lá, meu filho. Vamos apagar isso aí logo. Temos fogo rolando ainda aqui, aqui. Agora já era. Incêndio controlado. Meu Deus. Há um sobrevivente nos escombros. Tem um ferido aqui. Ok. Ferido. É o Dom Palermo. É o Dom Palermo. Todos os prisioneiros tinham de ser o chefe da máfia. O Palermo inconsciente. Uma notícia para ele é que, devido aos cortes de orçamento, tivemos que despedir todos os médicos permanentes. A boa notícia é que a enfermeira ainda pode ser utilizada. No contrário, alguns médicos estão acordados de Dom Palermo enquanto limpamos essa confusão toda. Ok. Precisamos limpar essa desarrumação é boa, né? Usa o bulldozer para demolir a cantina e a cozinha inutilizada. Precisamos limpar esse entulho todo. Tá. Determinar uma área de lixo, né? Determinar uma área de lixo adjacente à rua, os nossos trabalhadores vão lá deitar o entulho para os caminhões do lixo. Beleza. Finalmente pode mandar os lombeiros para casa agora e cumprir o seu trabalho. Atirei mais detalhes a cada um desses objetivos na sua lista de tarefas. Se a qualquer altura não tiver certeza, quer fazer real seu objetivo de haver as instruções adicionais. Beleza. Então contrato os médicos, né? A equipe aqui. Aí temos os médicos. Aqui. Beleza. Limpar os escombros que é com o bulldozer, né? Demolir, que é isso aqui. Deve ser demolir logo tudo isso aqui, né? Fazer isso aqui. Isso. E aqui também. Isso. Ok. Aí, limpar os escombros, limpar... Delitar e dispensar os bombeiros. Como é que dispensamos os bombeiros? É só clicar aqui e fechar, né? O choque pode ser também, não. Vamos ver. Vai demorar algum tempo. Pode fazer o tempo passar mais depressa e usar os botões abaixo do relógio. Que é o que eu tava usando ali, né? Ok. Pra avançar já no talo aqui. Aí eles vão limpar tudo as áreas aqui. Tá. Controla alguns médicos para trabalhar ali na enfermeria. Tá. Onde é que tá a enfermeria aqui? Aqui. Enfermeria. Tá. Tem que levar. Eles são preguiçosos, né? Tem que clicar neles para eles trabalharem na enfermeria. Limpar os escombros. Tá limpando ainda. 67% e 70%. Dispensar do bombeiro já foi. Nossa. Tem um preso tendo overdose aqui. Ai, que doido. Aí eles estão levando ele pra onde? Eles vão levar ele pra enfermeria, né? Porque agora tem funcionário lá. Aí levam lá ele pra enfermeria. Beleza. Ah, sim. Faltou delimitar a zona de lixo, né? Oh, caramba. Lixo. É aqui, ó. Beleza. Beleza. Tá. Controla alguns médicos na enfermaria. Já foi, né? Tá aqui. Tá aqui, tá aqui, tá aqui. Todos estão na enfermaria. Dois médicos. Ele tinha colocado só enfermeiros, né? Agora sim. O presidente chamaram. Bom trabalho. Vamos visitar o nosso enfermo. Olha lá. O bacana é que tá inconsciente lá o chefe da máfia. O que temos aqui? Ixi, ele vai ter um treco. Dom Palermo. Licências. Acho que ele está tentando dizer alguma coisa. Qual foi o bruxista, paneleiro, filho de uma grande vaca que fez isso? Boas palavrões, hein? Ninguém fez isso. Foi um acidente. Vai morir. Calma-se. E eu... São os dois. Se eu soubesse quem foi, o cabrão que começou o incêndio torcia-lhe o pescoço. Mas o meu tempo acabou. Vou morrer nessa maldita cama. E é um negócio de família pra gerir. Tudo que sobrou foi o nome do Palermo. Então faça alguma coisa de orgulho, seus merdas. Capite? São os dois filhos deles, né? Só os dois filhos deles, né? Nós sabemos o que temos que fazer, pai. É, esses aí vão dar problema. A trilha sonora é bem bacaninha desse game, hein? Mantente alerta. Isso não acabou, Nico. Sem comida, esses prisioneiros vão derrubar as paredes em dois dias. Temos que garantir a segurança da prisão antes que haja uma revolta. Esta é a tela de ações. A partir daqui, controla as ações táticas de todos os guardas. Distribui um equipamento para os guardas, para todas as celas e salas. Designa dez guardas para andarem pela prisão. Por enquanto, isso deverá ser uma demonstração de força o suficiente. E também quero uma patrulha para o pátio interno, onde construímos novas instalações. Tá. Se qualquer autor não tiver certeza do que fazer, realça o objetivo e verá as instruções adicionais. Distribui dez guardas pela prisão, tá. Então vamos lá. Temos dez guardas, beleza. Aí eles vão chegando aqui, eles chegam por onde? Ah, eles já estão lá, beleza. Atribui dois guardas para patrulhar o pátio interno. Ainda temos muito trabalho a fazer, presidente. Precisamos dedicar a nossa atenção para a substituição da cozinha e da cantina. É o que vai precisar para manter os bacanas agora comendo e tudo mais. Primeiro precisamos de reconstruir a cozinha e eles irás precisar instalar vários equipamentos e contratar alguns cozinheiros. Quando isso estiver feito, constrói uma nova cantina. A conclusão do isso, os cozinheiros automaticamente começam a preparar refeições para toda a prisão. Beleza. Tá, instala ao menos quatro fogões, instala ao menos quatro frigoríficos, instala o lava-louças, coloca o lixo, o lixo na cozinha, melhora o piso, liga a pia a canalização, contrata ao menos oito cozinheiros, constrói uma cantina de aproximadamente vinte metros quadrados. Tá, então primeiro a gente tem que ir nas fundações aqui, né? Vamos fazer uma fundação de tijolo de vinte por vinte. Beleza. Vamos fazer uma de vinte e cinco por vinte e cinco. Vamos fazer isso aqui de vinte e dez. Vamos ver o que era mesmo aqui, ó. Aqui. Vinte e seis por trinta e um, vai. Tá, aí a gente define o setor para ser cantina. Ah, sim, tem cantina e cozinha, né? Tá, a cantina que tem que ter... Construir uma cantina de vinte metros quadrados, tá? Ah, não. A gente precisa fazer a entrada primeiro, né? Vou colocar aqui a porta, né? Que tem a ruinha aqui, ó. Uma ruinha aqui e uma ruinha aqui. Beleza. Então vinte... Vinte por vinte e nove. E a área de baixo aqui vai ser a cozinha. Tá, vamos botar uma porta aqui para dar acesso à cozinha, né? Ok. Equipe. Cozinheiro. Quantos cozinheiros? Oito cozinheiros. Ah, vamos ver se vai caber tudo aqui na cozinha, né? O que vai precisar? Quatro fogões. Objetos. Ah, blá, blá. Cadê? Mesa, frigorífico, fogão. Tá. Vou colocar os fogão aqui. Um, dois, três, quatro. Ok. Aí, vamos... Quatro frigoríficos. Beleza. Figoríficos. Um, dois, três, quatro. Beleza. É... Estarão lava-louças. Agora, dois lava-louças. Vamos adiantar lava-pói, mesa, banco. Mesa de adiantar, lixinha. Deve ser isso aqui. Deve ser isso aqui. Deve ser isso. Ok. Liga-mope a canalização. Isso aqui eu vou fazer na sequência. É... Melhora o piso da cozinha opcional. Ah, sim. Um lixo. Precisa de um lixo também. Lixeira. Vou colocar duas lixeiras então aqui, ó. Vou colocar uma lixeira aqui. Uma lixeira aqui. Ok. Aí temos... Na cantina a gente vai precisar colocar o quê? É... Duas mesas pra servir. Tá. Vamos ligar a energia já aqui. Aqui. Cabo de energia. Vamos ligar aqui, ó. Qual que tá mais perto? Aqui. Beleza. E a encanamento. Encanamento. Fazer passar por aqui tudo já era. Ok. Ok. Tá. Aí vamos... Vamos de... Duas mesas pra servir. Mesas ou quatro mesas? É isso aqui, né? Colocar uma... Duas... Três... Quatro mesas. Ok. Só pelo menos... Seis mesas. Ah, tá. Tem que colocar mesas normal. Tem que colocar mesas pra servir. São oito. São duas mesas pra servir. E seis mesas dessa. Porque quatro só. Vou colocar mais. Essa mesa de jantar vai essa aqui, né? É isso aqui. Tá, vou colocar uma aqui. Cinquanta dessa. Duas mesas de jantar. Vou colocar três até aqui. Desas de servir. Ok. Vou colocar mais duas mesas ali. Vou ficar endividado aqui. Tem que ir pra caramba nisso. Ok. O que mais temos? Instala bancos à volta de cada mesa. Ok. Então temos que... Ah, o cozinheiro aqui... Ah, o cozinheiro já tem, né? Já coloquei os cozinheiros. Quantos cozinheiros temos? Não, eu não... Não contratei os cozinheiros, né? Temos oito cozinheiros. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito. Ok. Cozinheiros na cozinha. Tá rolando aí a instalação já? Vamos ver aqui. Nas utilidades. É, já já vai ter luz já. Estão ligando ainda, ó. Falta pouco. Ok. Então falta só os bancos agora, né? Então pelo menos seis mesas. Já falta só duas. É... Coloca um lixo na cantina. Também falta isso, né? Coloquei lixo na cozinha. Vou precisar de lixo na cantina. Tá. Vou colocar uns lixos aqui em volta. Um, dois, três, quatro. E bancos agora, né? Um, dois, três, quatro. 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 É isso aí. Vamos acelerar o tempo agora? Acho que cumprimos tudo, né? Melhor o piso. Onde é que a gente tem pisos aqui? Pisos. Ah, vamos deixar o piso bonitinho, né? Deixar tudo igual o piso aqui. Tá aí, vamos acelerar isso. Um, dois, três, quatro. Blá, 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 blá. Tá os bancos agora ainda? Tá os bancos? Não entendeu os bancos que eu coloquei, né? E ainda tá sem energia essas paradas aqui. Vamos ver o que que é isso. Ah, utilidades. É, ficou sem energia aqui, ó. Precisa puxar energia em cada um deles aqui, né? O ideal seria ter feito aqui isso, né? Fiz errado. Era pra ter puxado aqui energia pra passar realmente por cada um dos objetos. Não é isso? Agora, os bancos, eu não sei o que que ele... Estava dois bancos... A volta de cada mesa. É isso aí. A mesa... Banco pequeno. Vamos ver o que temos aqui. Objetos. Mesa... Banco pequeno, banco. Ah, eram os bancos grandes. Ó, eu viajei. Então, vamos destruir isso aqui, ó. Beleza, vamos colocar... Tinha colocado os bancos errados aqui. Vamos colocar os bancos grandes, ele pede, né? Pede os bancos grandes. É o que tava piscando aqui. Eu coloquei o banco pequeno e não deu certo. Então, é isso aqui que precisa, ó. Ok. Agora sim. Bora avançar aqui. Boa. Tá, finalizamos então. Temos a cantina e a cozinha operantes aqui. Já tem uma galera já entrando pra comer. De boa. Tá, você viu que eu não fiz muro nem nada aqui pra separar, né? Vamos atender o presidente, vamos ver o que ele quer. Você não vai acreditar naquilo que acabaram de me contar. Hum... Lá vem merda. Os nossos colegas estão a deitar fora as comidas antigas e descobriram pacotes de droga e garrafas de álcool escondidas nas caixas. Contrabando chegando pelo armazém aqui. Já suspeitávamos há algum tempo que a família Palermo estava a fazer contrabando nas instalações, mas nunca conseguimos perceber como. Nos dias em que chove é de balde. É meio toscona mesmo essa tradição, né? Dom Vitor Palermo, chefe das famílias mafiosas mais temidas da Costa Leste. Os Palermos iludiram o FBI há várias décadas. Antony Palermo, filho mais velho do herdeiro natural de Dom, comandava as operações do dia a dia. Nico Tomoretti, não era um homem de honra, mas foi bem recebido no negócio da família quando casou com a Vitalia, filha única de Dom. E Sony Palermo, segundo filho de Dom, o mais novo. Temperamento de pitbull e metade da inteligência. Seu império comandava o comércio de narcóticos do Maine e a Flórida. Isso foi até Antony ser apanhado em flagrante. Tá... Foi morto por um marido ciumento. Aí tá vendo onde as duas histórias se juntaram, né? Felizmente para a família, a polícia encontrou na cena do crime doze quilos de cocaína pura na mochila de Antony. E as provas levaram direto ao topo. Da noite pro dia tudo que a família Palermo havia construído estava destruído. O FBI tinha tudo que precisava para assegurar que todos apodrecessem na cadeia. O que torna a Vitalia, a filha de Dom, o único membro vivo da família que não está atrás das grades. Não sabemos muito sobre ela, exceto que ela sempre foi mantida fora do negócio da família. Mas alguém de fato deveria estar a enviar essas drogas. Tá. Pode ser que tenhamos um problema sério com narcóticos nas mãos, mas ainda não podemos lidar com isso. Temos a cozinha e a cantina funcionando. Nossos cozinheiros vão confeccionar comida para todos, o que vai acalmar a situação. Estou preocupado que o incêndio tenha sido intencional e não queremos que isso se repita. Estava um sistema de extinção de incêndios na nova cozinha e na cantina e liga o fornecimento de água principal. Beleza. Eu vou encerrar por aqui galera. E a gente continua no próximo episódio então, aqui com Prison Architects, fazendo o início da campanha do game. Deixa o likezão aí, se inscreve no canal, que a gente continua no próximo episódio aqui de Prison Architects no Game TV Bra. Valeu, até breve e fui! E aí